Salve, salve galera! Aleixere Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter World. No vídeo de hoje, galera, eu trago aí três builds pra vocês se prepararem pro evento do Arctemperate Xenogiva. Assim está chegando agora quinta-feira, beleza? Então, pra vocês já irem se preparando, eu preparei builds de três armas diferentes aí pra ajudar vocês. Quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like que ajuda aqui demais no YouTube, beleza? Sem mais delongas, vamos lá conferir essas builds. Bom, galera, a primeira build que eu vou mostrar pra vocês é uma build de arco, beleza? Então, está aqui, é uma build de arco. Basicamente, estamos usando o arco do Anja 3, que é o arco do Anja Nah. O elmo de alma de Hachan Beta, com duas joias de chama, um. Armadura de Ratalos Beta, com uma joia de chama, o Alvambraços Draken ali, que tem uma joia de especialista e uma joia de exploração de fraqueza. O cinturão da Imperatriz Gama, que está usando uma joia nível 3, que é o disparo disperso potente. E estamos usando ali, como eu não tenho a joia, né? Estamos usando a bota do Diablos pra poder pegar a skill dos disparos normais. E a joia ali energizar mais o arco. Eu estou usando o amuleto da boa forma, beleza? Bom, vamos lá agora pro principal. Vamos mostrar aqui como é que ela ficou fechadinha, né? Ali, vocês viram que eu não consegui pegar o terceiro aumento da arma, né? Então, eu aumentei 10% de afinidade, 10% de ataque. E eu acho que você pode aumentar o terceiro ali com regeneração de HP. Enquanto você vai batendo aí na Xenogígua, você vai recuperando a sua vida, beleza? Ou você pode fazer uma build de regime, aí aumenta 10% de afinidade, os outros dois de recuperação de HP. Vai do estilo de gameplay de cada um. Então, no final, fica basicamente com domínio de Rathalos, né? Que é usando as duas partes do Rathalos ali pra gente ter o elemento crítico, ou seja, nossos ataques de fogo aí entrarem na conta de dano crítico. É essencial que você tenha o elemento crítico ativado. Depois disso, ataque de fogo nível 3, que já aumenta mais 100% do nosso ataque de fogo. Então, pelo menos 3 níveis é essencial, porque você vê que nível 2 aumenta 60%, nível 3 já aumenta 40% a mais. Vale a pena. Olho crítico, a gente aumentou aqui em 10%, então a nossa afinidade, o dano crítico, mais 10% de chance de dar dano crítico. Exploração de fraqueza aumenta a nossa afinidade em 50%, então temos 10% aqui, mais 50% aqui, já são 60% de chance de dar ataque crítico, né? Mais os 10% de afinidade que a gente tem também lá no aumento da arma. A constituição está no nível 3, porque a gente está usando um amuleto, então eu indico que vocês levem isotônico. Como a constituição não está no máximo, leva o isotônico, você toma pra você aumentar a sua barra de vigor e também gastar menos, né? O amuleto isotônico já dá uma força também, segura bem o vigor, pra você conseguir dar ataques. Principalmente você vai tentar focar nos pés ali do Xenogiva, tenta focar nos pés dele, vai batendo muito dano no pé dele que ele cai, beleza? Reforço de vida nível 2, vai dar mais 30 de vida, dependendo aí, eu recomendo que você coma talvez a comida feita pelo chefe, né? Que normalmente já aumenta mais a vida ainda e aumenta o vigor também. Então você vai ter uma barra de vigor maior. O tempo de esquiva, ele entrou aqui mais por questões de uma das partes, se eu não me lembro bem, eu acho que foi a cinturão da Imperatriz, que eu precisava de slots, então ele acabou vindo de brinde, mas ele aumenta um pouquinho o tempo que você tem de vulnerabilidade, né? Então, quando você tá se esquivando, rolando, você tem um tempinho maior de vulnerabilidade, de invulnerabilidade que você pode se safar. O Force de ataque também veio só um nível por uma das peças ali, acho que foi o Avon Braços da Akin, se não me engano. E disparos normais pra nossos revestimentos de mediação, né? Que quando acaba o seu revestimento de poder, você vai usar revestimento de mediação e os disparos normais vai ter maior dano. Então, basicamente é importante. O disparo disperso vai aumentar também as flechas que a gente joga com bolinha. Basicamente, as flechas que a gente joga paralela, apertando bolinha, vai ter uma flecha a mais, consequentemente aumenta o dano de disparo disperso. Isso aí reflete bastante no dano final, beleza? Então, importante pra caramba. Reforço crítico vai aumentar o nosso dano crítico de 25% pra 30%, né? Quando você acerta o dano crítico, normalmente aumenta 25% de dano. Com o reforço crítico, em um nível, vai aumentar pra 30% em vez de 25%. Energizar mais o arco vai nos dar uma carga a mais do arco, beleza? Então, você pode atacar com o R2 quatro vezes, se você estiver usando aquele ataque rápido como o R2, por exemplo. Ou se você estiver pulando ali, você vai conseguir dar quatro tiros agora em vez de três, que são os três níveis que o arco carrega normalmente. Então, basicamente, essa é a nossa build final. E ela dá um dano legal, galera. Ela dá um dano legal. Olha só. Isso aqui no pé das xenogivas, se você focar lá, vai dar um dano bem bacana, beleza? Então, basicamente, essa é a primeira build. Vamos lá mostrar a próxima. Basicamente, estamos usando a Tarot Assalto Jagras, que é a Gluton em inglês, né? Essa aí a gente pega no Kuf Tarot. O elmo do Energia Gigante Beta, com duas joias de especialista, que dá olho crítico. Estamos usando o peitoral do Kuf Tarot, colocando uma joia de dispersão, que essa nossa build é focada em tiro disperso, e uma joia de vitalidade no Avambraços Draken. Estamos colocando uma exploração de fraqueza, um reforço não elemental. Como essa Revogun aqui não usa ataques elementais, o reforço não elemental fortalece os ataques dela. Estamos usando ali o cinturão de Malícia do Tarot Beta, com um amuleto de reforço crítico e uma joia de olho crítico. Nas botas, couro do Dante Alpha, estamos colocando ali dois reforços de vida e utilizando o amuleto do Despertar 2, beleza? Beleza? Então, basicamente, é isso aí. Vamos dar uma olhada rapidinha aqui. Amuleto, Despertar 2, ele nos dá dois níveis de mais munição e elemento. Então, é mais fácil, às vezes, você fazer esse amuleto aqui, porque tem que usar duas partes de algum monstro que não tenha as skills que você precisa. Então, eu preferi usar o amuleto nesse caso, tá ok? Então, vamos lá, olhar rapidamente como é que ficou as skills finais. Informações do equipamento, eu não aumentei o total ali também, vocês veem que o aumento está de afinidade 10%, mas vocês podem, de repente, aumentar ou para ataque ou para regeneração de vida, vai depender do que você quer, né? Então, olho crítico vai nos aumentar 20% de afinidade, com mais 50% de exploração de fraqueza, já são aí 70% de chance de dar dano crítico, mais 20% de afinidade que a nossa arma tem ali, já são 70%, 90%. 90% temos ali ainda o nosso aumento de afinidade da arma, então, praticamente quase 100% aí de dano crítico. Vamos continuar lá. É reforço de vida, né? Mais 50, coloquei aí. Se você achar que não precisa de reforço de vida, o que eu acho difícil, você pode redistribuir isso em outras coisas, né? Ou seja, ali, por exemplo, no olho crítico, que falta um pouco para completar, ou em outras que sejam disponíveis, comer rapidamente, refeição grátis, coisas do tipo, que pode te ajudar a sobreviver também. Mais munição e elemento, vai aumentar bastante a capacidade de vários dos nossos tiros. A gente vai ficar, se não me engano, com 60 tiros dispersos, então, é muito bom, e você pode levar ainda itens para reconstruir durante a batalha. Exploração de fraqueza, eu já falei, aumenta 50% do nosso dano. Possibilidade de dano crítico, resistência a atordoamento, reduz a duração do atordoamento, caso você fique atordoado 60% menor o tempo. Reforço crítico está em nível 2, vai aumentar o nosso dano de 25% a mais quando dá crítico, para 35% a mais quando você dá um dano crítico. Ah, temos poder máximo, então já passa de 100% quando a gente está com a vida cheia, com a nossa estamina cheia, já passa de 100% o nosso dano crítico, beleza? Então, acima de 100% de dano crítico a gente vai tirar com essa arma aqui. Reforço de ataque, só um nível ali, porque não foi o foco, mas veio junto com uma das partes, disparo disperso, que é o foco dessa build, você focar no dano disperso. Reforço não elemental, que vai aumentar ainda mais. Basicamente essa é a nossa build, você vai focar aqui na munição dispersa. Nível 3, fica na cara dele ali, do Xenogiva, atacando, e você tem bala pra caramba, beleza? Então, basicamente essa é a ideia. O cara do arco vai ficar focando ali em bater no pé dele, o cara da Volgan vai ficar focando em bater na cara dele. E a gente tem a nossa terceira build, que é uma Insect Glaive. Vamos lá na Glaive rapidão, que a Glaive vai poder atacar tanto no pé, como se o cara quiser, fica batendo por cima ali, batendo nas asas dele, nas costas, tentando montar, vai ser interessante. Vamos lá então, a nossa Glaive. Os adornos, coisa rápida, estamos usando ali a Glaive Luna Ruina, que é da Lunastra, beleza? Ela nos dá regeneração veloz. O elmo Draken Alpha, com uma joia crítica e uma joia de vitalidade. A Cota Malha Draken Alpha, com uma joia afiada, que nos dá polimento protetor. Então, a Vambraços Dark Alpha, que nos dá joia atenuadora. Eu estou colocando duas joias atenuadoras, né? Então, exploração de fraqueza veio com três joias que eu tive que colocar. E o resto a gente colocou coisa para sobreviver, né? Joia de Medicina, que aumenta regeneração e reforço de vida ali, basicamente. Beleza? Então, vamos para as habilidades finais, como é que ficou a nossa build. Vamos lá, ficou assim. Vamos mostrar como é que ficou no final. Então, reforço de ataque nível 4 vai nos dar mais 12 de ataque, já aumenta a nossa afinidade, que é a possibilidade de dar dano crítico em 5%. Mais 15% com o olho crítico no nível 4, já nos dá 20% aí de possibilidade de dano crítico. O reforço de vida coloquei também, porque normalmente os Arctemperes batem forte, beleza? E aí, como eu estava precisando de uma parte, eu coloquei ali, se não me engano, o cinturão do Valhazaki Gama. Ele já trouxe de bônus aí aumento de regeneração. Então, você, quando for recuperar, utilizando ali, por exemplo, um item, se for utilizar Potion e tudo mais, vai recuperar mais 30% do que uma Potion recuperava, mais 30% do que uma Mega Potion recuperava, beleza? Com esse aumento de regeneração aqui. Se você achar que está muito, você pode tirar uma das joias de aumento de regeneração, ou duas, se não me engano, acho que tem duas, pode jogar para o olho crítico, para aumentar ainda mais o seu dano crítico, beleza? Por enquanto, a gente deixa aqui, supondo que ele vai bater bastante. Reforço crítico, está nível 3, então vai aumentar o nosso dano crítico de 25% para 40%. Exploração de fraqueza já vai aumentar em 50% da nossa chance de dar crítico, então dá 70% de chance de crítico que a gente tem com essa build. De repente, pode aumentar um pouquinho, tirando do aumento de regeneração. Mas aí é na hora da luta, testar, ver se deixar um pouquinho a desejar, a gente pode tirar um pouquinho e jogar duas joias ali para o olho crítico. É bem provável que só com reforço de vida dê para segurar, já que a ideia aí da Glaive é você ficar batendo. Ou no pé, você pode bater bastante no pé dele, ficar dando combo depois que você já pegou os buffs. Ou se já tiver alguém batendo lá, se tiver jogando no multi essas builds, eu fiz mais para multi as builds de solo. De repente pode usar para solo também, mas de solo eu vou testar no dia. Depois que eu fizer, eu posto build solo. Artesanato, coloquei dois níveis aí, já segura um pouquinho mais na afiação branca, já nos dá mais ataque também. Eu recomendo, antes de começar a luta, você já utilize polimento protetor, você já utilize ali a afia arma. Assim que você afia arma, você vai ganhar mais tempo batendo na afiação branca, que já dá um multiplicador de 1.32, comparado com a afiação azul, que é 1.20. Então, você tem mais dano ainda de ataque utilizando a afiação branca. E a ideia é com polimento protetor e dois níveis de artesanato, já nos manter mais tempo na afiação branca. No ar, vai aumentar o nosso poder de ataque com salto. Então, sempre que você estiver atacando as costas do xenogivo ali, tentando montar e tudo mais, já vai ter 10% a mais de ataque. Então, vale muito a pena. E a regeneração veloz vai aumentar a nossa... recuperar a nossa vida, né? Enquanto você está batendo no monstro, quanto mais você bater, mais vai estar voltando a sua vida. Então, talvez, é bem provável que a gente pode pegar essas duas joias de aumento de regeneração e jogar para olho crítico. Beleza? Mas, por enquanto, vou deixar desse jeito. Fica uma build bastante, como é que se diz... É, sobrevivente e ataque ao mesmo tempo. Ela está dividida, mas se for para fazer alguma alteração, basicamente é isso aqui que eu estou falando para vocês. É pegar aqui os adornos, vem aqui na joia de medicina, coloca mais olho crítico. Cadê? Aí, beleza. Ficaria assim, basicamente. Então, aí vocês vão escolher durante a batalha como é que vocês vão deixar. E eu não coloquei o aumento ali, mas acredito que você pode colocar 10% de afinidade nessa vareta da Luna Ruína. Se você tiver os itens para fazer o aumento, aumenta a afinidade dela, vai aumentar o seu dano crítico também. Basicamente, são essas as três builds. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários qual você mais gostou. Se tiver alguma sugestão para a galera de mudança nessas builds, fica à vontade para deixar aí também. Mas eu acho que estão bem consistentes. Dá para... qualquer uma das três atende bem aí. Principalmente se você estiver jogando de multiplayer. Se cada um do grupo estiver usando uma diferente também. E depois que a gente enfrentar e ver como é que vai funcionar a mecânica da batalha, eu posto o build solo aqui também. Se eu conseguir um tempo legal nela. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar aquela voadora no like. Compartilhe com seus amigos que estão jogando Monster Hunter World para fortalecer, ter mais conteúdo de Monster Hunter aqui no canal e no Brasil. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu. E... Fui! Não esquece de assinar o sininho. Beleza? Provavelmente eu vou fazer live desse evento do Xenogiva. Vem comigo jogar junto aqui no canal. Valeu. Fui! Não esquece de assinar o sininho.